Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e gente, o vídeo de hoje aqui vai ser bem legal porque hoje, gente, meu marido tá completando 24 aninhos e hoje, então hoje a gente vai fazer aqui uma pequena surpresa pra ele, né? Vai ter uma surpresa, né? Misturada assim também com um jantar. Vai fazer aqui e ele não sabe de nada, então vai ser assim, tudo surpresa. Mas vocês vão ficar por dentro aqui de tudo, pessoal. Deixa o like aqui embaixo, dê os parabéns pra ele também aqui embaixo do vídeo e bora lá começar. Gente, já tá de noite aqui, já tomamos aqui um banho, já arrumei ali o Miguel, tá ali. Miguel, você já tá pronto, vida? Tá com o cabelo já todo bagunçado. A bolsinha dele, né? Relógio, deixa eu ver esse relógio, que lindo! Meu marido foi ali no comércio comprar umas coisas, na hora que ele chegar a gente vai lá pra esse jantar. Eu não filmei, eu organizando essas coisas, porque não fui eu que organizei. Organizou tudo lá, ajeitou tudinho, foi a amiga aqui nossa. Por isso que eu também não filmei, né? Ajeitando lá as coisas, mas na hora que a gente chega lá, mostro tudinho pra vocês. Gente, já estamos aqui, olha a surpresa. Lembrando que não era só a surpresa dele, era também a surpresa aqui de outra amiga nossa, que também vou mostrar aqui pra vocês. Tem dois bolos aqui, olha. Esse aqui é o bolo do meu marido e esse aqui é o bolo da Elinete, né? Da nossa outra amiga aqui. Vai ter junto com o jantarzinho aqui. Olha que lindo esse daqui, gente, que tá. Que fofo! Gente, tá aqui só a família mesmo, assim, uns amiguinhos também mais íntimos. A mãe dele, a minha mãe, a irmã dele e os nossos amigos aqui também. Eu também. E ele é um fenomenal, dor de cabeça. E a gente pensa que eu sou a gente dessa bonita. E ele é um prazer isso também, né? E é isso. Falar do meu bolo é assim. Se a gente quer crescer, se a gente quer prosperar, se a gente quiser avançar na vida e ter muitos dias de vida, é essa palavra que isso nos diz. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Porque eu nunca vi ninguém conseguir alguma coisa na vida se ele tá com ódio no seu coração. Se ele tá com raiva no seu coração. Se ele vive debaixo de uma depressão. Eu nunca vi alguém crescer. Nunca vi ninguém prosperar sempre. Então, como a palavra de Deus diz, nós temos que proteger o nosso coração. Guardar o nosso coração pra gente prosperar e pra gente crescer na vida. Amém? Glória a Deus. E olha o que tá rolando aqui, gente. Olha só, eu acho que tá oscana aqui. Daqui a pouco vai assar também uma carnezinha aqui pra nós comer. Tá comendo isso já. É já, amiga. É já, amiga. Tá comendo o bolo. É line. Quer comer ela, não? É. Não, quer dizer. Caramba. É só essa daqui que é. Caramba. Não vai comer, amor. Não vai comer, amor. Vou te filmar, eu vou te filmar, galera. Não vai comer de um pouco, é? Ih! Olha só, amiga. 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 A gente já tá todo mundo jantando aqui ainda. Terminei aqui de jantar. Só o Miguel aqui que não quis comer. O Miguel tá doido pra comer o bolo. Miguel. Aí tá... Oi. Oi. É, amiga. Tá doido pra comer aqui. É, aí tá assando mais carne ali pra gente comer. Aí depois a gente vai partir o bolo aqui daí pra comer bem. O Miguel tá aqui em cima do carro brincando. Eita, neném. Chegamos em casa. Tô morta, descansada. Eu tô com bastante sono. E aí, foi o que tu achou da tua festa surpresa? Mas foi uma festa assim mesmo, bem emocionante. Foi incrível. Gostei demais. Gostou, meu filho. Eita, gente. O Miguel tá aqui, olha. Quase dormindo. Ai, que tirou minha maquiagem. Tô tudo preto, Zói. E agora eu vou finalizar aqui o vídeo, pessoal. Espero que vocês estejam gostado aqui da surpresa que a gente fez aqui pra ele, não é? Deixa o like, viu? É. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.